Loteamento Portal da Esperança, bairro Nova Terezinha, na zona leste da capital. Esta casa foi cenário de mais um caso de violência sexual. Na semana passada, uma criança de 9 anos de idade foi estuprada pelo vizinho, que segundo informações dos moradores, também é menor de idade e mora a duas casas do local. O pior de tudo é que o abuso foi consentido pela mãe, que é alcoólatra e já tem histórico de oferecer os filhos em troca de bebida. O pai da vítima, que não quer ser identificado, flagrou a ação. A menina veio para a casa do Sr. Luiz, aí o Sr. Luiz deu dois reais para ficar com ela. Só que a menina não ficou com ela, não. Aí eu chego num momento, aí eu vi. Eu falei, que esse dinheiro aí, foi o Sr. Luiz que me deu dois reais para ficar com ele. Aí ele passou a mão nas pernas, a colchinha dela, nas pernas. Com os abusos, a criança adquiriu uma doença sexualmente transmissível. Os moradores do bairro ficaram revoltados com a situação e reclamam do descaso das autoridades sobre o assunto. No primeiro caso, o pai foi, denunciou, aconteceu tudo o que aconteceu em janeiro de 2012, que agora iria fazer dois anos, e agora que eles resolveram ver o processo e constatar, devido, né, eu não sei nem a baseada em que. Foi que eles resolveram chamar o pai, chamar a mãe. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, a delegada titular não quis falar sobre o assunto. Somente nessa semana, três casos de violência sexual contra crianças já foram registrados. E os números são ainda mais assustadores. De acordo com dados, o Serviço de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Sanvis, com sede na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, de janeiro a outubro deste ano, o órgão já atendeu 391 mulheres vítimas de estupro. O que quer dizer que uma mulher é vítima de estupro a cada 24 horas. Os dados dizem respeito a todo o Piauí, e englobam também o município de Timon. E as principais vítimas estão na faixa etária de 9 e 15 anos de idade.